Oi amor, eu fico muito feliz por você ter saído do seu quarto. Peraí, quem te ajudou a andar? Você Guido? Não, Damião. Ah, Florencia, mas por que você não me avisou? Queria te fazer uma surpresa. Puxa, não sabe a alegria que me dá ver você bem. Bom amor, nem tanto. Ainda sinto muitas dores nas pernas. Tá, claro, claro. Mas é claro que a Florencia tem que ir a um especialista. Na verdade, já marquei uma consulta e o médico nos espera depois de amanhã bem cedo. Então nós teremos que ir para a capital amanhã mesmo. Eu sei, tudo bem, tudo bem, claro. Viu amor, estou cumprindo a minha promessa de me recuperar. Quero que sejamos muito felizes juntos, amor. Vamos sim. Ai, te amo tanto. Vamos sim. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Amor e tiver neclaria. Amor que vive, amor que merece. Amor que vive, amor que ama, amor que ama.